Espetacular esse seu visual Laís, me diz uma coisa, você se inspirou no que pro baile da Vogue de 2015? Nossa, meio difícil que eu cheguei hoje, eu provei 5 vestidos, foi meio difícil, mas eu adoro o branco por causa da cor da pele e o tom da pele A gente, meu book é colocamos Dark Horse, não, não Dark, White Horse Quem tá te vestindo hoje? Carolina Herrera é o meu vestido, Carlos Miele é a minha bolsa Obrigado, divirta-se